O mar azul, o ar sem cor, o que o Senhor fez é bom, o que o Senhor fez é bom. Rio da noite, o sol da manhã, o que o Senhor fez é bom, o que o Senhor fez é bom. Rio da noite, o sol da manhã, o que o Senhor fez é bom, 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 o Amém. 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 Amém.